Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O relatório sobre a reforma trabalhista foi aprovado agora há pouco na comissão do Senado. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá Paulo, boa noite mais uma vez. Boa noite Roberto, boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O placar na comissão de assuntos econômicos do Senado foi 14 votos favoráveis e 11 contrários. Na sequência, os senadores derrubaram em bloco os destaques que poderiam alterar trechos do projeto de lei. Agora, a tramitação do projeto no Senado envolve a comissão de assuntos sociais, a comissão de constituição e justiça e o plenário do Senado. No plenário, respeitado o quórum mínimo para ser iniciada a sessão, o projeto é aprovado se a maioria simples dos senadores presentes na hora da votação votarem a favor. Nesta semana, o líder do governo no Senado, senador Romero Jucá, afirmou que pretende suprimir a etapa da comissão de constituição e justiça, já que a constitucionalidade do projeto pode ser discutida diretamente pelos senadores no plenário. Mas isso envolve um acordo no Congresso. A flexibilização da jornada de trabalho, a divisão dos 30 dias de férias em três períodos, hoje são dois períodos possíveis, e a regulamentação de algumas formas de trabalho que já são colocadas em prática no mercado, como trabalho à distância de casa, são algumas mudanças propostas pelo projeto de lei. Direitos fundamentais do trabalhador, como FGTS, férias anuais remuneradas de 30 dias, descanso semanal, décimo terceiro salário, licença maternidade e paternidade, estão preservados. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. A partir de agosto, o Ministério da Saúde vai aumentar o repasse de recursos e ampliar o acesso a medicamentos para doenças como asma, diabetes e hipertensão. O ministro Ricardo Barros anunciou hoje que 100 milhões de reais, que antes eram usados com custeio de unidades da rede própria do programa Farmácia Popular, vão ser realocados para estados e municípios comprarem os medicamentos de atenção básica para a população. Com as mudanças no repasse de verbas para o Farmácia Popular, estados e municípios terão um aumento de 10% nos recursos para comprar medicamentos da atenção básica do SUS, equivalente a 100 milhões por ano. O Farmácia Popular é um programa que tinha dois modelos de aplicação, rede própria e rede credenciada. A rede própria tinha um orçamento de 100 milhões de reais, 80 para custear a rede, aluguéis, salários e 20 apenas aplicados em medicamentos. Então, nós entendemos que devíamos aplicar todos os 100 milhões em medicamentos, e é o que nós determinamos agora. Os medicamentos exclusivos do Farmácia Popular, rede própria, representam menos de 7% da procura. 90% dos usuários já buscam medicamentos para hipertensão, diabetes e asma em farmácias como esta, que são credenciadas à rede Aqui Tem Farmácia Popular. Por isso, a ideia do Ministério da Saúde é ampliar essa modalidade do programa e garantir mais medicamentos à população. Hoje, a rede Aqui Tem Farmácia Popular funciona em parceria com farmácias particulares, que são credenciadas ao programa. São mais de 34 mil drogarias em cerca de 4.500 municípios. O Farmácia Popular já atendeu mais de 43 milhões de brasileiros. São disponibilizados 42 produtos, sendo que 26 deles de graça, e o restante com descontos que chegam a 90%. O programa beneficia principalmente idosos. A Farmácia Popular, rede credenciada, e se instalará nesses municípios onde só tinha a rede própria. São apenas 18 municípios. No Brasil, de uma forma geral, a farmácia popular que atende, de fato, aos 10 milhões de brasileiros é a rede credenciada, e ela está mantida e fortalecida agora com mais de 100 milhões de reais. E agora nós vamos ao vivo ao programa de rádio A Voz do Brasil, que hoje tem como convidada especial a Secretária Nacional de Habitação, Henriqueta Arantes. A secretária vai falar das novas moradias do Minha Casa Minha Vida, que vão ser destinadas às famílias de baixa renda, que ganham até R$ 1.800 por mês. Vamos acompanhar um trecho do programa A Voz do Brasil. Estas vão ser as primeiras unidades com os novos critérios do Ministério das Cidades, que pretendem dar mais qualidade de vida aos beneficiários. As construções levam em conta a proximidade com escolas, hospitais. Além disso, moradores de cidades com menos de 50 mil habitantes vão poder ter acesso ao programa. E para dar mais detalhes desses novos critérios, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil a Secretária Nacional de Habitação, Henriqueta Arantes. Boa noite, secretária. Boa noite, Glaucia. Boa noite, Ayrton. Boa noite, ouvintes. É com prazer que eu compareço aqui numa tentativa de transmitir mais informações para que as pessoas possam ter acesso ao sonho da casa própria o mais rapidamente possível. Secretária, como é que as pessoas podem saber quais são estas 77 cidades que vão ser construídas, onde vão ser construídas as 25.600 novas moradias? É muito fácil, Glaucia. No site do Ministério das Cidades, na primeira página, se abrir na primeira página, tem um banner dizendo seleção. Se clicando nesse banner, vai abrir uma série de opções para você consultar. Você consulta por região, você consulta por estado, você consulta por cidade e as informações que vêm por cidade vêm desde o nome do empreendimento, o número de unidades que serão contratadas. Secretária, e como as pessoas dessas cidades podem ter acesso ao programa? A quem elas devem procurar? Uma boa pergunta, Ayrton, porque normalmente as pessoas ficam um pouco desorientadas, não sabem se vão à Caixa, se vão à Prefeitura, elas ficam um pouco desorientadas dentro da cidade. E aí a recomendação nossa é muito direta. Devem ir à Prefeitura, levando documentos pessoais, levando algum comprovante de renda, se tiver, levando pagamento de aluguel, se tiver, e comparecendo à Prefeitura, se cadastrarem para o programa. Quando o empreendimento tiver com 40%, 50% de obra, a Prefeitura deve encaminhar a relação dos selecionados à Caixa Econômica Federal, que fará uma triagem em relação aos cadastros nacionais que nós temos, o Cadmute, nós temos o do FGTS também, para verificar a situação daquelas famílias. Nenhuma família que já foi atendida por subsídio do governo federal ou estadual poderá ser atendida novamente. O ideal é que a Prefeitura selecione as famílias de maior precariedade, que estão em área de risco, que estão em encostas, que estão na beira dos ribeirões, dos rios, que tenham uma precariedade social grande, que tenham também filhos com deficiência, idosos. Esses são os critérios gerais de seleção. Uma das novidades do Minha Casa Minha Vida é que cidades com menos de 50 mil habitantes vão ter acesso ao programa. Secretária, quando vão começar a ser entregues as primeiras casas nesses municípios menores? Tanto nos municípios menores, como os demais municípios, pelo nosso cronograma, nós devemos estar contratando essas operações em 2017. Elas serão implementadas, construídas em 2018. E eu acredito que já em 2018 a gente comece a entrega de alguns empreendimentos. E depois, em 2019, entregamos os remanescentes. Nós conversamos com a Secretária Nacional da Habitação, Enriqueta Arantes. Secretária, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil e tenha uma boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Glaucia. Boa noite, ouvintes. É sempre com prazer que nós voltaremos a essa... A BBC para... BBC não. É a EBC para atender convites que são para dar informação à população dos nossos programas de interesse social do Ministério das Cidades. Nós acompanhamos aí um trecho do programa de rádio A Voz do Brasil que hoje teve como convidada especial a Secretária Nacional de Habitação, Enriqueta Arantes. Programa que tem apresentação dos jornalistas Ayrton Medeiros e Glaucia Gomes. Nós ficamos por aqui e voltamos com a próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto